557, cafajete, cabelinho picante, chefe, quero dar pro novo e cancelador de CP 557, cafajete, cabelinho picante, chefe, quero dar pro novo e cancelador de CP Pode pra caralho, speedboot do 5x7, pode pra caralho, speedboot do 5x7, quero dar pro novo e cancelador de CP 557, cafajete, cafajete, quero dar pro novo e cancelador de CP 557, cafajete, cabelinho picante, patriboot do 5x7, condz and the pro没有 e cancelador de CP 567, cafajete, cabelinho picante, chefe, quero dar pro novo e cancelador de CP